E aí rapaziada aqui ó, rapaziada da onde? Lá do Butantan, do Vila Urbana Butantan, São Paulo, capital aí ó, Vila Urbana aí Quem representa lá? É nós, Vila Urbana Vila Urbana Aí ó, se liga só, Vila Urbana 2002 foi fundada aí ó A equipe aí, o time lá também aí ó O pessoal dando a fortalecida aí É do modelo antigo tiozão? Com certeza, é do ano 90 42 anos 42, tá novinho, eu tô com 43 Olha lá, pipeiro raiz aí ó Serol aí no poste Nós fazíamos isso antigamente aí E aí o pessoal trouxe aí, o seu serol ó Olha aí rapaziada Olha aqui o tingimento pra passar Mano, o serol dos caras ó Olha o acernal Original Deixa eu filmar aqui ó Cadê o seu? Olha aqui pra cima, na minha cabeça Bambu mano, quadradão ó Fala, da onde você veio? Por que que você cortou o cara que tava trazendo o troféu? Cortou meu pipa, cortou o pipa do meu amigo? Tá junto comigo? Cortou o pipa, cortou o pipa do raça Fala aí Vai tá junto São tudo fechamento? Fechamento do Gordel Cortou o seu, não vai levar de honra Olha ele tá desbicando a raiva até agora Manda lá, bota no alto aí ó Fala pros caras não, putz Fala pros caras aí que nós não showou não Quando eles já falaram o pipa aqui os caras deixaram e cortaram Aí ó Ninguém chorou daqui não Ó, os caras não choraram, vocês não podem reclamar não rapaziada não Vou colocar aqui porque eu vou jogar no grupo Fala pra eles aí, pipa no alto é fogo cruzado Passou do fio, fio Secou o serol, já era Já era Aí ó Já era, tá certo Original E os caras ficam puto de raiva quando falam esse original Que porra que ele fala tanto original, caralho E aí Zé Povinho, baloeiro na frente das coxas Solta balão e dá carga pros outros Esse daqui é o baloeiro que faz balão, solta na fogueteira e dá carga pros outros no resgate Falou Falou nada, ficou com a capavio original lá ó Tá doido Aí os caras batendo aí, o vento vem, o vento vai Tô filmando aqui ó Aí ó, veio buscar a pipa aqui de São Paulo Esse aqui veio da onde? Solta de Pirapora, interior 015 Vim xipar uns pívotos parceiros aqui, é só arte mano Aí ó, o pessoal sai de Pirapora aí ó Mandrax Uma barraca do Léo, palmeirense vagabundo Deixa eu filmar ali ó, tem um Zé Povo ali ó Vem da onde? Vem da onde? Vem da onde? Santana Santana, Zona Norte, Perus Zona Oeste, fundão aqui do Zona Norte Fundão da Zona Norte, extremo Norte Vem da onde, Zé Povo? Perus Perus Vem da onde? Já volta aí Vem da onde? Eu vim aí de Franco, lá no Lago Azul Fechamento, fechamento Vila Azul, pequenos da vila Pequenos da vila aí ó Parque Paulista, Vila Azul Pessoal tá aí ó Você veio da onde, elemento? Eu vim ali do Timelo Rego Essa gravação eu vou ter que cortar essa palha Porque você brincou Aí ó Aí ó A firma já tá aberta? Pipa de 50, 45 centímetros, é isso? Olha ó O cara vem aqui no festival vender pipa de 45 centímetros aqui ó Na fibra ó Ó, comirato Comirato Ele é obrigado a guardar esse pipa, não é não? Quer pipa só de 60? Ele tá vendendo comirato, caralho? Não, mas aqui nem é pra empinar Não, é empinar não, não pode empinar Olha só, ó Olha aqui Olha aqui ó Olha o vendedor de capucheta aí ó Não, então olha aqui no alto aqui Não, eu não vou filmar essa porra não, mano Não, tô falando aqui, tô falando pipa aqui no alto Olha o tamanho, abriu a barraca aí, abriu a barraca Não, o tamanho do pipinho aí ó Olha o tamanho disso aí ó Tem 20 centímetros Não, aí não, aí sacanagem Vou filmar você pra envergonhar lá no grupo Pinando pipa de 40 centímetros Não, não, não Não, vou filmar não Porra, caralho Você vai vender pipa pro cara mesmo, vagabundo? Pequeno? Foi você Não, não manda muita linha não Manda muita linha que ele vai entrar em um dos caras Vai dar problema Por que que você tá empinando uma pipa tão pequena? Não te deram uma pipa grande? Fala comigo Fala, fala Não Não entra Não entra na linha dos grandes Vai arrumar problema E aí, satisfação, vem da onde? Que boa, é nóis Freguesia do Ó Freguesia do Ó Freguesia do Ó Meu, eu sou da freguesia Ó Tio Zão Manjo Meu filho, passamos dos 40, filho Aqui é a raiz Olha aí Vem a 7 Vem a 7 Ó, esse gordão tá ali ó Francisco Morato Olha aqui ó Filma esse pipa aqui ó Que legal só o grandão Aí ó Que o grandão foi querer passar no outro Que eu É É, rebentei E você tá vendendo minha chilena aqui no festival de cereal passado? Por que que eu tenho que mostrar a sua cara? Cadê o vidro? Porque eu trouxe a sua comida aqui, tua ração Não, segura isso Aqui ó, sua ração E agora? A comida do Bronx Rapaziada, eu agradeço o Serjão aí De Francisco Morato Pré-candidato a vereador lá pelo PSC Partido Social Cristão Fortalecendo com um quilo de ração aí Na nossa Nosso trabalho da ONG Ô legal Beleza, Serjão Boa sorte, Bonco Tamo junto, tamo junto Pra você também, beca de data aqui de Franco da Rocha, pessoal Quem puder dar uma força aí pro amigo, você entendeu? Tamo junto aí ó Quantos quilos tem aí? Ah, eu não pesei não, meu Peguei lá, cara Mas tem mais de um quilo aí Tem mais de um quilo, tá bom Depois você vai colocar seu nome lá E seu número lá Pode comer aí que você vai encher a barriga Dá um pouquinho aí Dá um pouquinho, dá um pouquinho Deixa eu filmar mais um aqui ó Você veio de onde? Você veio de onde? Nova Era, Nova Era Caieira É isso aí Deixa essa cambadinha aqui Isso daí é de ciclo, né? A cria? A cria Ó, Ricardinho Rei do vazadinho aí da Nova Era aqui de Caieira Manja muito, ó Fechamento nosso Tamo junto, sempre Será o passado, é tudo? Nossa Tá absoluto o negócio Deixa eu filmar aqueles outros nós ali de pipa Olha lá Deixa eu filmar aqui ó Você veio de onde? Eu? Eu vim do Vera E onde que fica o Vera? Qual é a sua cidade que você mora? Caieira Então o Vera fica na onde? Caieira E seu pai, aquele nóia veio? Veio Vou filmar o pai dela ali, o nóia de pipa Você veio de onde? Eu vim do Sul Você veio do Sul? Por que que você tá sumido dos combates? Eu tô com coronavírus Você tá com coronavírus? Então acompanha a máscara por gentileza Eu tô com preguiça a ver os membros de vim pra cá Aí ó Ai mano, tem rabiola lá? Peguçoso tem Olha a carpa Outro peguiçoso Outro peguiçoso Não, não é tatuagem de bandido É arte A arte de bandido Já foi Ai Deus deu livramento, caralho Deus deu livramento Foi pra quietinho Aí ó Tanta camisa pra nós Tá filmando assim com o outro 35 Pode ir lá 35 Pega adesivo lá comigo 35? É Tem adesivo lá Pode ir lá pegar Beleza Aí ó Competidor hoje no Ceral Passado Vamos ver se ele manja mesmo Que tomou relo pra mim e no chileno Mas no Ceral Passado ainda não Bota aqui Tudo bom? Power Tice aí, HL Manda um abraço lá pro Dubra Drubar Fomos juntos, parceiro Fechamento Fechamento Creque também E aí? Quem não viu, perdeu E aí? Mostra aí Bambu, bambu Fala pros caras Raiz Ceral Passado, viu? Mostra ali ó Ô Drubar Os caras não estão usando HL não Estão usando Ceral Passado hoje Só a camisa, tá? Tem algum segredinho no meio aqui, né? É 320 Olha aí ó Raiz, olha aí ó Pessoal aí ó Isso aqui é a raiz Olha mano A rabiola ali ó E o som Olha a pipa dos caras Será o Passado? Original Você veio de onde, elemento? Sou de Osana Norte Casa Verde Casa Verde Independente do De ter levado o título aí Que São Paulo deu um boi pra vocês Mas vocês nem assim pra chepar Nem assim, mas tentamos, né? Tá bom Tentou, tentou Casa Verde Obrigado por ter vindo, mano É nós, tamo junto Precisado tamo aí Família Broncos Pimpa Tamo junto Ó, aqueles moleques ali embaixo Estão cochilando ali ó Tá cochilando os caras Qual que é? Da onde? Qual carro? Esses moleques ali ó Ali embaixo Na próxima esquina ali ó Aí Vai embaixão no final? Aqui ó Os mano aqui cortou eles E tava cochilando Então eu já chamei atenção lá Deixa eu descer lá de novo Ô véi, tô descendo de novo Tô descendo Olha ele aí Cadê o Edinho Aquele vagabundo? Aquele vagabundo não aparece mais Não vem mais brincar Manda uma mensagem pro Edinho aqui Ô Edinho Você tá devendo hein velho Ó nós aqui representando a Unidos aí velho Brasilândia veio em peso Brasilândia veio em peso Edinho faltou hein Faltou você Edinho Edinho fechamento Edinho fechamento Da hora Vou descer aí embaixo Que falou que tá cochilando ali ainda É de novo Eles continuam com ela ainda Porra mano É foda Eu tô com a ração aqui mano Vou ver se eu compro a chilena deles É esses do meio aqui? É É lá do meio Lá do meio Não, lá da onde? Lá do meio É do meio Olha os ali Tá focando uma labirinha Lá do meio Peixinho não Olha mano Olha Virando capucheta Da onde que veio? Da onde que veio? Itacoa Itacoa filho Itacoa Itacoa é só peixão Tá com a gente Tá com a gente Tá com a gente É 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 com a gente Aê meu Aê meu Dá um salve Salve Aê meu Xilena não Xilena não Não Xilena não Não Xilena não Não Xilena não Fih ó Aê meu É só o passado Você veio da onde Zé Provinho Eu? A gente vai com a Vitória Da Rocha Mãe Mãe Mato Tá fechado o Caboclo Bronx 2020 Sempre fio Tamo junto aí Você já passou a caminhada Pro pessoal aí? Do que? Sim mano Tem uns adesivos lá Pegou os adesivos? Peguei um Cadê um pegou um aí? Tem que ir pra do grande Você não pegou não Não Vou ver se eu tenho Aê tia A senhora veio da onde? Eu? Paco de história Franco da Rocha Você não curte pipa? Demais Marido curte Pera aí O que o Bronx conseguiu pra Franco da Rocha aí? Oxi Que padrone aí Pra nós aí Projeto pra nós aí Tirei o trono aí Filmei 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 Tem que fortalecer mais aí Filmei A premisa Equipe Sigilo São Paulo Você veio da onde Elemento? Oh Consegui a ração ali Pra fazer um negócio O rabiol, o rabiol. Ô, vê se conta do Desinflaz lá. Aí, ó, mano. Aí, moleque, raiz, hein, mano. Aí, Richard, aí, ó. Dá um salve aí, dá um salve. Fala assim, pipeiro raiz de nascença. Pipeiro raiz de nascença. Aí, ó, o Richard, é pipeiro raiz de nascença. Solta o pote embaixo. O pote embaixo, o pote embaixo. Aí, ó. Ô, fi, vai esticar pra baixo o vento, hein. Se esticar, vai ficar ruim, bro. Cês vão descontar, né? Cês vão descontar. Cês vão me falar assim, levanta, passa, já foi. Poxa, aí que ele vai ficar gostosinho, pai. Sovinho, vem pro resto. Pagem ainda, hein, cês lá de cima. Tá perdendo o palco, hein, cês? Eu ainda não coloquei pipa no alto, acredita, mano? Cê não colocou ainda? Não deu tempo, mano. Só eu fui lá buscar banheiro químico. Faz uma correria ali, faz do outro lado. O cara ali vai carregar... O cara ali vai carregar a bateria do drone ali pra meter ele de novo aqui no alto. Cê viu aí? Já filmei, já tirei foto. Aí eu quero jogar ele lá, mano, pra pegar de lado aqui, ó, tudo. Tá vendo? Fica da hora. Têm que jogar ele de lado, mas a bateria tava 30%, mano. Eu preciso ir pra menos 80% pra jogar ele lá embaixo e vir no trazendo. Que ele vai um quilômetro, mano. Não cai em mim. Eu jogo ele lá no rodão, lá em cima, lá, ó. Não, mas tá da hora, bro. Que cê vem tu tá... É nóis, tamo junto. Valeu, brigadão. Obrigado, digo eu. Aí, mano, as pipas bonitas ali, ó. Passa o durex, passa o durex. Ah, certeza. Aí, aí, que coisa linda. Aí, ó. Aí, ó. Tem preço, não, ó. Quem não veio, perdeu. Quem não veio, perdeu. Aí, drubá. Crack. Vixi. Queima, senhor, esse mal dessa vida.